Hoje, realizo um sonho. Não apenas de casar, mas também de dar início a uma família. A nossa família. Mas sabe o que é melhor? Saber que toda essa história foi, é e sempre será escrita com você. Eu teria gêmeos com você. Trigêmeos, quadrigêmeos. Um time de futebol se você quiser. Nada mais pra dizer, além da palavra mais forte que eu conheço. Te amo. Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Nem o infinito Não é maior Que o nosso amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nem mesmo o céu Nem as estrelas, nem mesmo o mar, nem o infinito Nada é maior que o nosso amor, nem mais bonito Me desespero ao procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho amor maior com o mundo E como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho amor maior com o mundo Como é grande o meu amor por você Chee, chee, chee Que eu tenho amor Que eu tenho amor maior com o mundo